Música Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa brilha O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é recifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim, começo, meio e fim Outra vez, talvez, talvez uma chance E não se fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar com você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita roveira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Oh! Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar...